Lá de pouquinho do nosso beat Na vibe ela fica louca Na brisa ela tá embrasada Não sabe se cala ou se fala Uma brisa agitada, outra calma Ela toma bicinto, toma bicinto Toma bicinto e senta na vara Ela toma bicinto, toma bicinto Fuma na guia e senta na vara Ela toma dicinto, toma bicinto Fuma na guia e senta na vara Ela toma bicinto, toma bicbits Fuma na guia e senta na vara Ela tá que chacoalha a visão que dilata Com a boca na pica e a bunda na vara Ela tá tá gelada a visão que chacoalha Ela senta, senta, senta Amor que fode, ela senta Na piraca ela quica Rebola, ela senta E depois ela trava Ela toma bicicleta Fuma na guiriça Ela toma bicicleta Fuma na guiriça Ela toma bicicleta Fuma na guiriça Acesse e aperte o playoff Esse é o Iguinho Funk Sano Canal que não te ilude Manda pra ela Solta Só as pesadas Mais um suíço Na vibe ela fica louca Na brisa ela tá embrazada Ela não sabe se cala ou se fala Uma brisa agitada, outra calma Ela toma bicicleta Toma bicicleta E senta na vara Ela toma bicicleta Toma bicicleta Fuma na guiriça E senta na vara Ela toma bicicleta Toma bicicleta Fuma na guiriça E senta na vara Ela toma bicicleta Toma bicicleta Fuma na guiriça E senta na vara Ela tá que chacoalha a visão Que dilata Com a boca na pique A bunda na vara Ela tá gelada É visão que chacoalha, ela senta, senta, senta Amor que fode, ela senta na pira que ela quica Rebola, ela senta e depois ela trava Ela toma bicicleta, toma bicicleta, fuma na guira e senta Ela toma bicicleta, toma bicicleta, fuma na guira e senta na vara Ela toma bicicleta, toma bicicleta, fuma na guira e senta Bruninho Beach Bruninho Beach